Em recente análise, neste mesmo espaço, antecipamos a abertura em nossa capital de verdadeiros templos para atender a demanda crescente de prestação de serviços e vendas de produtos de extensões capazes de colocar grandes magazines no chinelo. Olho no ouro, para quem imagina que esse é o limite, vale antecipar que neste segmento o céu é o limite. Está no forno e já no planejamento dos gigantes do ramo, hotéis especializados, áreas de lazer para os animais, restaurantes, centros de banhos e tosas com direito ao acompanhamento do dono e, pasmem, hospitais veterinários em que o papai ou a mamãe dos bichanos pode contar com um apartamento especial e acompanhar o seu amorzinho com direito a pernoite. Pode isso? Poderá. É só pagar. E para gerir. É só pagar. Transcrição e Legendas Pedro Negri